Não fique da de sonar, bebê, falar na voz e dar do olhar Arrocha, arrocha, arrocha Fala seus purinhas, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Vanderlei E sim, o que vocês estão vendo realmente Fui desafiado em plenas claridades A jogar Free Fire Free Fire! Zé tinha passado pra mim que eu poderia pegar aqui um dia da semana Para fazer alguma coisa E então eu resolvi fazer uma gameplay Porque se eu tenho o direito de fazer o que eu quiser Eu vou fazer o que eu quiser E dane-se, agora eu tenho que pegar um pouco mais leve Porque é Free Fire Cara, tão achando que eu vou entrar no jogo, cair e morrer Mas aí vocês tão tirando com a minha cara Só pode ser isso Mas vocês não entendem a capacidade aqui de jogar a bagaça E como vocês devem ter percebido Vai ter que ser pelo computador Até por isso que tá cheio de letra pipocando pra todo lado Porque eu não tenho como gravar pelo celular Porque pelo celular eu não tenho como gravar eu E se não gravar eu Bati aqui ó Então sem muita enrolação Vamos começar o primeiro Que pode ser aí de muitos Depende de vocês Do Vanderplay Eu adorei esse nome Eu coloquei Haha, ficou bom né? Então se inscreve Deixa seu like Ative o sininho das notificações E coloque aí nos comentários As bagaça tudo que vocês colocam Porque normalmente a gente olha Às vezes é eu Às vezes é o patrão Aí eu não sei Mas alguém olha Mano, só comecei Pelo jeito aqui A conta ainda é nova E é logicamente No meio das caracadas de todo mundo Vai ter lá um Como é que é o nome? Um boot Não é boot É bot Vai ter bot Eita Aue Eu tenho que fazer o que? Dar um control Ae Agora sim ó Aue, aue, aue Aí ó Sacude o pauzinho Sacode o pauzinho Só vai Agora eu tenho que aprender A mexer nos botão Eu tô tentando aqui ó Tá, esse aqui corre Tá, esse aqui vai girar Esse aqui sacode o pauzinho Aqui troca as armas E simbora mano Eu quero Vamos Só quero vamos Só quero vamos E já tamo aqui chegando Na tela de Pode deixar com nós moça Aonde eu cairei? Onde é que é o M? Meu Deus do céu Pera aí Aonde eu cairei? Mano Eu não Eu não preciso olhar isso Eu simplesmente aqui ó Desço Vai dar merda Vai dar merda Ó Eu vou cair e achar a melhor arma do jogo Eu sei qual é? Não Mas eu tenho certeza que vai ser Aqui ó Já chega Já pega um colete Top Aí ó Pistola Eu fingi que isso nem aconteceu Uma pistolinha Pera aí Pera aí Opa 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 Não sei porque eu tô falando Opa Opa O que que eu peguei aqui? É uma metranquinha Uma metranquinha já resolve Eu tô conseguindo enxergar com esse óculos? Não Mas é a vida A vida é feita por isso Ai 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 Mas já Pera aí moço Nossa O controle é todo bugado Pera 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 Tô aprendendo Moço Vou te fuzilar moço Nossa é uma doze Ai você me complica a vida moço Tô com uma doze Eu pulo que nem um canguru moço Pera aí Que aqui o Vanderlei vai ensinar agora Pelo amor de Deus Me dá uma arma decente A outra A outra Cabaço Essa aqui? É Essa aqui eu acho que é melhor Eu não sei aonde tu Eu sei que tem safadinhos por aqui Eu faço Eu sinto o cheiro Eu sinto o cheiro de Ah Coisa ruim Ah Olha Alguém vai deitar Alguém deitará Perante Vanderlei Vai deitar perante Vanderlei A galera deve tá vendo isso aqui pensando Nossa Como joga bem O que que eu fiz? É pra correr Não é pra deitar Não Seu preguiçoso Tá vendo É culpa dos botão Ah Tem um cara aqui Que eu posso dizer Entrou na mira Vanderlei Atira Marquem isso na cabeça de vocês Pode ser boot Pode ser boot Tô nem aí Só sei que foi uma bala só Prau Na jaca Não Não foi na jaca Mas poderia Pera aí que eu encontrei Eu encontrei pessoas Metendo balas aqui Pelo menos tava marcando Será que eu vou conseguir Achar aqui Fazer mais umas vítimas Olá Já tem 36 Eu vou ser o primeiro Eu vou conseguir Fácil É só eu não vacilar Vanderlei não vacila Vanderlei é invacilável Aham Aí ó Peguei Como é que usa as granadas? Não sei como é que usa as granadas Mas tamo aí Ai Não faz isso com Vanderlei Vai Dodói Rodou Por que? Por que Vanderlei é incrível O R carrega Pronto Carrega 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 Qual que é a vida? Pronto Aumenta a vida aí um pouquinho Porque aqui é assim Tem que aprender os botão Isso que eu tô fazendo as coisas Sem aprender os botão Olha como é que eu sou bom Respeita Respeita Acabei de perceber Que eu peguei uma espada samurai Ah Rodou Mais um Esse com certeza é bot Mas não tenho dúvida Muito ruim Eu já sou ruim Olha a outra aqui Tem outra aqui Tem outra que vai morrer Pro Vanderlei Para onde tá? Porque eu não tô te ligando Aqui, aqui, aqui Nossa É só fatiando É só fatiando É só mandando as baletas No meio das cabecetas Respeita Respeita Tem 26 Tem 26 Tem 26 caboclos E eu vou atrás Esses caboclos Porque Eu sou o Vanderlei Cadê o cara? Aqui Aqui Isso aqui é o cara? Gente Eu tô vendo que eu não tô enxergando Cadê o cara? Eu não tô vendo o cara Alô 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 Câmbio Eu não estou vendo Eu não estou vendo Opa Achei Achei um camundongo Achei um camundongo Aqui, ó Eu estou vendo Nossa, apertei o botão Tudo errado O Brasil Nossa, tem dois camundongo O Vanderlei vai fazer o que? Tentar enxergá-los E matá-los Porque é assim que funciona O problema é enxergá-los Pra depois matá-los Nossa senhora Cara Não 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 O cara foi injusto Ele apareceu por trás do nada Com a porcaria de um facão Desse tamanho Isso não vale É free fire Não facão fire Tá errado Só quero van Vocês acham que Vanderlei Desiste? Mas não desiste nunca Bora mais uma Vou mostrar agora Como é que funciona Eu só não apertar Os botões errados Passei até de level Você vê como que o jogo Entendeu que foi trapaça Falou não Você moreu Por uma facão Toma um level Aue No coração Nossa Cadê o pauzinho Levanta pauzinho Vai Pula 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 Caramba Cadê Cadê Isso aqui é música Pra beber tequila Ó Ó lá Tocou o trompete Vira tequila Aí você vai começando A sambar sozinho Aí chega uma hora Que você tá parado Mas na tua cabeça Tá assim Aue Aue E lá vamos nós Minha batalha Meu estilo Pulei Eu disse pulei Eu falei pulei Tô nem aí Aí ó Acelera com o chifre Tão aqui Eu vou ter que decorar Esses botão Essa aqui é a primeira É o primeiro teste Depois que eu aprender Vocês vão ver Como é que vai ser Mano O free vai ficar fire De verdade Agora Agora Aqui 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 Cai Topzeira Virei pra cá Isso Já começa a bater A cabeça na parede Porque assim funciona Um colete O que que tem pra cá Top Aue Aue Tô com a música Agora na cabeça Aue 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 Correndo pra cá Vamos correr pra cá Correndo pulando Tem que treinar Correndo pulando Porque os caras Bão Correm pulando Se eu sou um cara Bom Eu tenho que correr pulando Ele tem toda a razão Só que os caras Bom também Faz parede Oi moço Nossa moço Você veio passar Perto de mim Na hora errada Moço Bateu na mira Vocês completem a frase Aí nos comentários Sou mal Tinha que ter um Nossa senhora Os caras não perdoam Meu Deus do céu Os caras não perdoam Os caras é uma máquina É uma máquina Mas vai rodar agora Porque aqui é Vanderlei Isso é Se eu enxergar o cara O bandindo Cadê o bandindo Maluco Os caras desaparecem Como eu queria desaparecer Também as vezes Fazem igual mãe Do nada Ah vou desaparecer Puf sumiu Bandindo É você aqui Bandindo É você aqui bandido Bandindo Bão é bandido No Free Fire Que caiu Achou que eu ia falar besteira As vezes a gente se segura Olha tem um cara Metendo toque toque Aqui ó Tá metendo pipoquinhos Tá fazendo pipoca O bendito Aqui ó Benditinho Por que que eu tô Indo atrás também Porque Essa é a ideia do jogo A ideia do jogo É fazer Free E depois Fire Nossa Os caras tá aqui Insano Os caras tá muito Insano E rodou Ai Cacildes Cacildes O cara tá ali O cara tá ali Só que ó Vapo Na garganta Do garoto Onde é que você tá Ah mano Sai daqui Você é um boot Safado Eu não tô enxergando Nada Roda Olha lá Nossa Que pulão E roda 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 Porque é assim que funciona aqui Roda Roda Eu tô insano Eu tô insano Seis Seis Kill Seis Não entra na mira Não entra na mira Não entra na mira Do pai Do pai E eu nem me curei Ai 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 Já foi mais um Pra vala É sete kill É sete kill Tem outro safado aqui Vamos lá Pegar o safado Vem cá Safado Olha ele aqui Olha ele aqui Nossa Oi moço Foi uma só No meio da lapa Não Não acredito nisso Que eu vou acabar fazendo esta besteira Por isso que o cara veio correndo Pera aí Campo Pô mano Ai é sacanagem Campo Eu tava chegando tão perto da vitória Olha Tô fazendo um mano Não Corre filho Corre filho Corre Não Morrer pelo campo Não Não Injustiça Injustiça Eu vos digo Eu vou parando por aqui Mas que eu quero deixar Bem claro que isso aqui vai ter volta Eu não vou perder mais pra faca E muito menos pra campinho não Eu vou dar um jeito de enxergar melhor isto aqui Pode deixar comigo E se vocês gostarem da ideia Dizem aqui nos comentários Beleza? Qual é o próximo game que eu posso trazer Que aí nós traz Demorou? Então muito obrigado pela presença de todos vocês E até o próximo Vandergame Vander... nem lembro mais o nome que eu lancei Vander... Vision? Não Game... 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 Mano eu não lembro Só na hora da edição Enfim mano Tchau Tchau Tchau